Fala nação azulina, a gente está aqui com o atacante Reinaldo, ele que estreou na partida passada na vitória do Azulão contra Londrina, começando a entrevista política desta quarta-feira. Azulão já pensando na partida contra o Cruzeiro no domingo, também no estádio de Pelé às oito e meia da noite, e a gente começa a entrevista de hoje com o repórter Cícero Rodrigues. Cícero Rodrigues, da Rádio Clube Recantos, Reinaldo, seja bem-vindo ao Alagoas, e se apresenta para o torcedor azulino e fala sobre suas principais características como atacante. Um abraço. Minhas principais características é o último terço, sou um jogador de velocidade, muita força, já vem disso desde o Atlético Baranaense, do Criciúma, acho que a nação azulina pode esperar de mim um jogador que vai competir em todos os jogos, treinos, e vai dar muito carinho e amor para essa torcida. Reinaldo, você acha que vem com uma responsabilidade muito grande aos 20 anos, para vestir, disputar uma posição de titular no time do CSA, quando, por exemplo, o CSA até se desfez de alguns de seus jogadores, que praticamente tem a sua idade, emprestou para outros clubes. Como é que você vê esse tipo de situação nesse momento? Talvez a sua preparação também, lá fora, jogando pelo Atlético Baranaense, o próprio Criciúma? Ah, eu acho que responsabilidade eu já tenho desde pequeno, né? Acho que quem joga futebol, a responsabilidade aumenta cada vez mais novo. Acho que esse termo de buscar posição é bom dentro do grupo, é saudável. Acho que trabalhando, cada um busca o seu espaço da melhor maneira, é saudável, respeitando um e o outro. E eu vim para ajudar a somar a equipe, então, para conquistar nossos objetivos. Reinaldo, como você avalia o nível, a qualidade dos jogadores que você hoje briga pela posição ali no setor de ataque? O CSA é um time de boa qualidade, para que você possa lutar por essa posição de titular e se destacar no time do CSA, nesse brasileiro, com a sua pouca idade? Ah, tem bastante jogador de qualidade, jogadores experientes. Ah, quando eu cheguei aqui, até brinquei com o Silvinho, né? Quando ele jogou no Criciúma, eu subi para treinar no principal com ele. Ele era uma referência para mim dentro do clube, hoje eu estou jogando com ele, isso é uma grande oportunidade na minha vida, que é um cara experiente, rodado. Mas é uma, como eu falei, é uma briga saudável, que todo mundo trabalha, todo mundo é honesto, então quem tiver melhor no momento, o professor vai escolher para jogar. Reinaldo, o CSA tem tempo para trabalhar para o jogo contra o Cruzeiro. Folga na sexta rodada, mas vai a campo na sétima contra o Cruzeiro, aqui no estádio Rei Pelé. Qual a sua expectativa para esta partida, enfrentar um Cruzeiro que também vem tentando se recuperar na competição? Ah, temos uma semana cheia de trabalhar, isso é bom para uma Série B, que é muito difícil ter essa semana cheia, para trabalhar os últimos detalhes que faltam, estamos criando e estamos pecando nos últimos terços para matar o jogo, então creio eu que o professor está trabalhando muito bem isso para não falhar contra o Cruzeiro, que necessitamos da vitória e creio eu que no jogo contra o Cruzeiro vamos fazer uma grande partida e não vamos errar tanto como erramos no último jogo. Reinaldo, você é um jogador que utiliza bastante as laterais do campo, mas se você joga também em outras posições? Ah, eu, de que a minha função mesmo é extrema, né, mas no Atlético do Ananis já fiz aula com três lá, com três zagueiros, mas eu prefiro mesmo jogar de extrema mesmo pelos lados. Reinaldo, você já conseguiu a primeira vitória na Série B, mas foi no sufoco, o que é que a gente precisa fazer contra o Cruzeiro para ir bem, não sofrer tanto sufoco e conseguir ser efetivo na hora de concluir? Ah, eu acho que raramente vamos ter jogos que nós não vamos sofrer, né, Série B é uma competição muito competitiva, com pegadas, os dois times querendo vencer, os dois times duro, então creio eu que para a gente não sofrer tanto, as chances que a gente criar a gente ter que definir e matar o jogo logo. Reinaldo, para a gente fechar, você falou do Silvinho, né? É. Você tem outros jogadores que estavam com você no Atlético do Paraná, o Iago, o Silvio, o Giva, como é que está ajudando ter pessoas com o que você já jogou nessa sua adaptação aqui no CSA? Ah, acho que é bom, né, chegar num ambiente que a gente já conhece uns, dois, três, isso te ajuda a compor o grupo, te soltar mais rápido com o grupo, se fazer amizades, mas creio eu que já faz um ano que eu jogo com o Giva, com o Iago, são uns caras que trabalham e que vão ajudar também o Azulão. Música 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 Música